Em dia de hoje, um caminhão caçamba arrastou uma fiação e derrubou três postes no bairro Novo Milênio aqui na capital. Presta atenção aos detalhes com Betinho Nascimento. Atenção minha Paraíba, atenção meu povo, manhã de quarta-feira eu estou aqui na Perimetral Sul, no bairro Novo Milênio, em João Pessoa. Pra falar sobre esse caso de um homem que estava dirigindo um caminhão caçamba, só que a informação dos moradores que essa caçamba estava levantada. E aí o que aconteceu? Três postes caíram, este aqui desta rua, outro lá embaixo ali, que inclusive caiu em cima do muro do prédio aqui. E as informações é que ele passou por diversas ruas arrancando até galhos aqui no local. Tem imagens da caçamba, a caçamba ficou lá na frente, onde o pessoal tirou a chave da caçamba e acabou que o motorista não ficou no local. Energiza já por aqui pra realizar os procedimentos com o barulho do fogo, né? Foi barulho com força aqui, não foi? Foi sim, horrível. E além de mais a gente chegou pra trabalhar, tá aqui nossa estenda toda arrebentada, não temos condições de trabalhar. E os caíram, os caíram tudo aqui. Foi, aqui ela primeiro ia pegando fogo, o rapaz estava apagando quando a gente chegou. Essa daqui quebrou em cima, tem uma maior caos, essa outra aqui nem se fala. Então a gente quer saber o que é transportadora pra resolver pra gente. A gente deve ficar no prejuízo. Meu amigo, vocês hoje acordaram sem energia e com um barulho muito grande, não foi? É, o barulho foi grande, né? Onde passou uma caçamba aí. A gente... Segundo, a gente não viu, né? Mas passou levantada e criou essa situação aí no bairro, onde falta de energia total. Danos na garagem, no prédio, eu moro no prédio aqui vizinho. Mas derrubou a garagem ali do amigo. E a gente quer saber como é que vai ficar a situação. É, lamentável, né? A Energiza tá aqui e só cortou a energia, só parou a energia pra ninguém tomar um choque. Isso, é. A Energiza chegou, agiu rápido, tá tudo desligado, né? Mas assim, tá correndo risco, porque muita gente passando, as pessoas também não respondem as sinalizações, né? Carcaio de motagorinha aqui com o filho. Motagorinha aqui, mas tudo sinalizado ali, tá certo. Tem que ter atenção, né? Tá vendo como é que tá, muita gente na rua e, enfim, o que a gente acordou pela manhã e passando por essas situações, mas graças a Deus que nenhuma vítima, né? E tudo resolvido. Graças a Deus, o motorista do caminhão foi, voltou, foi, voltou, derrubou tudo. Isso, o motorista foi pra lá, foi pra cá, embriagado, né? Que acontece direção... Tá pra levantar a caçamba? É, segundo eu não vi, mas segundo eu passo levantada. Aí o que aconteceu é um prejuízo aí, né? Pra Energiza, pra nós, pra morador, né? Do bairro. Mas eu creio que logo em breve vai ter tudo resolvido, em nome de Jesus. Saindo da perimetral sul, onde a caçamba passou arrastando tudo, chegando aqui na Reis Alva, Oliveira da Silva, a gente vai mostrar uma situação também de moradores aqui nessa rua. Dá pra observar ali no poste, inclusive de alta tensão, que também tá danificado, ou seja, é o quarto poste danificado. E a informação que a gente recebeu é de que em uma casa aqui, o poste de dentro da casa acabou também caindo, ou seja, o quinto poste. Vem pra cá, Oliveira da Ulisses, mostrar aqui a sua vida dos moradores aqui, onde depois que a caçamba passou arrastando tudo, derrubou o poste. Chegou a bater no carro, não? Amassou o carro. Bateu, caiu em cima do carro aqui? Amassou o carro. O carro tava na garagem, tudo certo, né? Aqui na garagem, quando caiu, foi em cima do carro, amassou o carro. O poste de carro, justamente, onde é que tá aqui agora? Só arriou? Ele tá, arriou aqui pra cá. Aí a gente tirou, é que o Bindaçal vai acortar a instalação, e a gente pastou aqui agora aí pra ir, pra tirar o carro. Sem energia? Tá sem energia, ninguém deu energia aqui, não. E o susto, como é que foi? 5 horas da manhã, um susto. É, pra mim, tá acabando o mundo. Mas é assim mesmo. Barulho de fogo, como é que foi? O fogo foi ali, somente. O fogo foi lá na perimetral? Aqui não deu fogo, não, que só foi a azul, só o de manteira, somente. Puxando o fio e o poste caindo. Foi, caiu em cima do carro, amassou ali o carro. Agora, essa avaria aqui, quem é que vai pagar? Quem é que vai consertar? Aí é que ninguém sabe, né? Aí ninguém sabe, né? É, ninguém sabe, sabe que o carro tá amassado. Tá aqui, ó, o carro do Severado Barbosa ficou danificado depois que o poste caiu dentro de casa, rapaz. Sustação complicada. Agora, como a gente conversou com os moradores, alguém vai ter que arcar com os vários prejuízos. Foram quatro postes, contando com esse aqui do Severado. Esse carro danificado, as tendas danificadas, ou seja, um combo de problemas para os moradores, pra quem vive por aqui no Novo Milênio, aqui em Gramami. E também agora, possivelmente, pra empresa, né, que é administradora, deixa caçamba, qual esse indivíduo aí, esse homem, estava dirigindo. Sustação bastante complicada. As imagens são de Eri Velton Liza, que é repórter Beto Nascimento, pra TV Arapona. É, e a Energiza já restabeleceu a energia, não é? E o prejuízo cabe à família agora procurar a empresa. Eu volto já, é rapidinho. Roda.